Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h57 da manhã do dia 8 do 2 de fevereiro de 2023. Estava só aguardando a saída do resultado da Calabin. E eu começo com um disclaimer aqui, o que eu falo nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma moda em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente teve um fechamento ontem com mais um dia em geral negativo do portfólio, em grande parte pelo ruído político e intencional do governo, aquele contínuo bafafá de bater boca com taxa de juros e banco central e por aí vai. Partindo dos acontecimentos, a gente tem a Bad Bath & Beyond dos Estados Unidos, aquela grande rede de loja de departamento para casa, cama, mesa e banho, aparentemente conseguindo um respiro, aparentemente através de crédito e equity conseguindo um bid de dólares, aparentemente ainda estamos com base em fontes que estão familiarizadas com as discussões, coloco aqui porque é uma operação que é um clássico americano e a gente teve ela entrando, começando a querer entrar em falência, é algo que a título de curiosidade é interessante acompanhar. Petrobras cortando o preço do diesel em 8,89%, praticamente 9%, o que deve arrefecer ali a pressão inflacionária no que tange o combustível. JBS investindo 20 milhões de dólares na modernização da planta de ovinos deles, ovinos deles da Austrália, cordeiro e por aí vai. A Light negando a iminência da recuperação judicial, uma vez que a gente tem notícias sugerindo a necessidade da Light de pedido de recuperação judicial, a situação ali não é propriamente a mais bonita do mundo, mas aparentemente, de acordo com a diretoria, não estão ainda nessa fase, não sei muito bem em quem acreditar ali no meio, mas é algo para se observar. Lira dizendo que a reforma tributária entra na pauta na próxima semana no que tange a Câmara, então a gente deve começar a ver o início de discussão ali do que vai ser feito com relação à reforma tributária, até o que vai ser proposto pelo governo. O Lula agora falando da privatização da Eletrobras, então criando mais burburinho negativo, chamando de bandidagem, dizendo que a AGU, a Advocacia Geral da União, vai contestar a forma como foi feita, o que traz mais um pouco de insegurança jurídica para o Brasil, aproveitando também para pentelhar o Banco Central novamente com a narrativa fictícia que tem sido colocada nos últimos dias e que é mais um problema. Vera Magalhães, a jornalista, vem humilhando diariamente na avaliação do tema, aprofundando e falando de uma forma muito, muito clara para quem quiser entender sobre queima de capital político, sobre o quão errático essa relação é e o quanto ineficiente e problemática é. A gente tem os links desses podcasts com ela no Stories e a gente vai ter no Compom da Tese na sexta-feira todos os podcasts com a Vera Magalhães falando que foi muito, muito positivo a forma como ela coloca aquilo ali. Mais do que isso, demonstrando da parte dela ali como jornalista, o pensamento crítico e não vinculado a uma seita política qualquer, como a gente vê em vários jornalistas por aí. Banco Inter comprando a Yellowfine, foco ali em aumentar oferta de produtos nos Estados Unidos, a operação ali trabalha com crédito imobiliário e gestão de fundos. A Édera, que tinha informado a possibilidade de venda de uma participação forte na Raizen, agora de fato fechada a venda de 24,3% da Raizen, encerrada essa questão só porque a gente tinha levantado esse ponto alguns dias atrás e aí chamou atenção de será que vai ter queda no preço, e por aí vai. BR Partners, contratada para otimizar a operação financeira da Lojas Marisa, a BR Partners a gente tem no portfólio, portfólio sempre aberto tanto na página inicial do Instagram do canal quanto na aba Comunidade aqui no YouTube, em conjunto isso com a renúncia do CEO da Marisa. O Itaú, credor aparentemente de 5 bi somando americanas e Oi, e a gente passa agora para os resultados, só uma passada por cima, a gente vai ter as análises do que interessa à medida que vai passando o tempo, a gente teve a primeira leva de entrega de resultados. Itaú e Tube 4 com resultado recorrente líquido de 7,66 bi de reais, um aumento de 7% versus o mesmo período do ano passado, uma queda de 5% versus o trimestre anterior, parte do impacto negativo aparentemente ali por provisão subsequente que se refere à questão da Americanas que aparentemente foi provisionada em 100%, o que significa dizer que de acordo com o balanço já se espera ali um prejuízo de 100%, qualquer coisa que eles recebam além disso é positiva, eu vejo essa característica de atuação conservadora como positiva, o valor ali de 1,3 bi. A BR Properties com uma queda de 61% versus o mesmo período do ano passado na receita líquida, uma queda de 90% no EBITDA ajustado, a margem vai de 66% para 17% e um prejuízo líquido de 70,5 milhões, um crescimento desse prejuízo de 49%. Vale recordar aqui que é uma operação que teve uma redução considerável de tamanho, teve venda de parte do portfólio, se não me engano foi para a Brooksfield, a área bruta alocável ali nesse período de ano contra ano do portfólio tem uma queda de 40%, a área bruta alocável de desenvolvimento e terrenos uma queda de 71%, então parte disso em grande parte pela redução do tamanho da operação. Agro 3, Agro Brasil, lembrando que aqui o ano fiscal é diferente, então estamos falando do segundo trimestre de 2023 para a operação, uma queda de receita líquida de 68% versus o mesmo período do ano passado, trimestral, EBITDA ajustado total com uma queda de 95% versus o mesmo período do ano passado e o lucro líquido total passa de lucro líquido para prejuízo, quando eu penso o ano passado para esse de 2.299 milhões para 12,9 milhões de prejuízo. Banco ABC com lucro líquido recorrente com um crescimento de 21,8% versus o mesmo período do ano passado e uma queda de 9,6% versus o terceiro trimestre de 2022. O Banco Paine com lucro líquido de 22,4 milhões, um crescimento versus o 1,3 milhões do mesmo período do ano passado e um crescimento de 83,4% versus o trimestre anterior. E passando já para os ativos do portfólio, o Banco Paine com novamente um lucro líquido estável, 191 milhões de reais, 0,1% de crescimento versus o trimestre anterior, estável, e uma queda de 1% versus o mesmo período do ano passado, estável. Análise hoje ainda no canal, dado que às 10 da manhã, se não me engano, às 10 da manhã não, meio-dia, eles têm ali a teleconferência. A Klabin com receita líquida com um crescimento de 11% versus o mesmo período do ano passado e uma queda de 7% versus o trimestre anterior, EBITDA ajustado recorrente, sem tirando os não recorrentes, com um crescimento de 1% versus o mesmo período do ano passado, uma queda de 18% versus o terceiro trimestre, que foi bem forte. A margem vai a 37% versus 41% do mesmo período do ano passado e 42% no terceiro trimestre de 2022. A alavancagem mantida em 2,7 vezes em reais, a dívida líquida sobrevítida, e o lucro líquido com uma queda forte de 25% versus o mesmo período do ano passado e 62% versus o período anterior. Acho que vale não desesperar nem nada e aguardar uma análise aí, não me preocupo com o resultado, mas a gente teve uma redução considerável no lucro líquido, que eu justamente quero avaliar e entender melhor o que está acontecendo. Com relação à operação, eu continuo muito tranquilo. Os ativos que eu estou observando mais de perto, BR Partners, Neo Grid, Multilaser, todos caindo ontem acima de 5%, todos ativos muito alinhados e posições que eu tenho aumentado à medida que eu posso e via com queda mais modesta, mas também descabida, entrando ali numa faixa muito, muito interessante de desconto. Vale lembrar que eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre disponível, não investi com sim, só ir lá falar comigo, tirar dúvida direto, atendimento direto, eu sempre respondo muito na hora, tirando um pouco quando eu estou na academia, que daí eu demoro um pouco mais. E vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa, opera como é o detalhe. Um grande beijo a todo mundo, ótimo mercado para todo mundo, e eu estou justamente começando agora a aquecer com a entrega de resultados dos ativos, que deve ficar mais forte, a gente deve ter inúmeras análises aí. Um beijo galera, valeu!